Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Mooka trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no Fuso Horizon 5. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os assuntos que a gente discute durante as nossas lives da Twitch. Se você não me segue na Twitch, o link está aí na descrição. Se você é novo no canal, na descrição do vídeo tem uma lista de dicas do Fuso Horizon 5 para você, beleza? Então não se esqueça de se inscrever no canal. Então vamos trocar uma ideia sobre o update da Donut Media. A gente vai ter um novo modo história da Donut Media que vai ter até pista de testes. Eu vi que no modo história a gente vai poder até fazer algumas configurações de tonagem no carro. E o pessoal do Fuso até deu uma ênfase lá para a galera colocar a transmissão AWD em um Muscle Car. Então a gente vai ver o que tem de bom nesse update e vamos trocar uma ideia nos comentários. Lembrando que o modo história da Donut Media só vai estar disponível na quinta-feira, dia 10 de novembro, beleza? E lembrando que antes de quinta-feira, que vem a playlist do festival, vem a história do Donut Media, Na terça-feira, dia 8 de novembro, vai ter uma atualização aí que vai trazer, além das correções do jogo, a gente vai ter os bodykits da Rocket Bunny, que vai ser uns 20 carros. Então vai ter muito carro para a gente testar com esses novos bodykits da Rocket Bunny. Com certeza vai salvar muitos carros. Eu estou na esperança para o Porsche Cayman e o Honda NSX, que são carros excelentes no Fuso Horizon 4, mas os outros também vão ser ótimos, pelo menos a maioria. E para quem joga no PC, dia 8, terça-feira, também vai estar disponível a tecnologia do Ray Tracing aí, para a galera que quer um gráfico melhor, mas lembrando que tem que ter uma placa de vídeo boa. Durante a live dos desenvolvedores, eles informaram para a gente algumas atualizações aí, correções. Eu vou destacar algumas que eu achei importantes, mas durante a semana os desenvolvedores devem trazer para a gente mais atualizações para o Fuso Horizon 5. Agora, quando você entra lá na garagem Meus Carros, agora os carros vão estar classificados alfabeticamente na seção Tipo de Carros, para facilitar mais a nossa vida. Eu espero que essa opção esteja no modo online também, para a gente não ficar procurando ali pelas marcas do carro, porque é 40 segundos, mais ou menos, para a gente escolher um carro e entrar na corrida online. Então, a partir de terça-feira, a gente vai ter uma organização melhor lá em Meus Carros. A galera que joga no volante tinha um problema de escolher um layout e depois, quando você reiniciava o jogo, voltava para o padrão. Eles corrigiram esse erro também. Sabe quando você abre o jogo e você sai da garagem, aí aparece aquela marcação no mapa do modo história do Horizon Origins? Não vai ter aquilo lá mais, aquela coisa irritante. Só que vai ser atualizado só na terça-feira, tá? Toda vez que a gente sai da garagem, aparece no mapa para a gente ir lá naquele modo história que a gente já fez. Eles vão corrigir esse erro, porque essa opção, esse modo história, vai ficar lá no jogo. Teve correções e atualizações na placa de vídeo da NVIDIA e na placa de vídeo da AMD também. Mais detalhes eles vão compartilhar no futuro, então fica ligado no canal, já se inscreva, porque quando chegar mais informações eu vou compartilhar aqui para você. Para a galera que joga no PC, teve mais melhorias da DLSS, FSR, DXR, que são tecnologias da AMD e da NVIDIA. Se não me engano, essa tecnologia faz um upscaling de resolução, deixou a imagem melhor, com mais taxa de quadro, sem consumir muito o desempenho da placa de vídeo. Ou seja, o jogo está ficando ainda mais otimizado para a galera que joga no PC, principalmente para quem não tem uma placa muito top e quer uma resolução melhor. E a gente tem também a novidade, que quem joga no PC que tem uma placa de vídeo boa, você vai ter opções de até ter modo Ray Tracing nas corridas. Imagina você fazendo a corrida e aqueles gráficos lá com tecnologia de Ray Tracing, tomara que você tenha um FPS bacana. Jogar a 60 FPS com tecnologia de Ray Tracing deve ser muito bom. Mas eu acredito que é só para a placa de vídeo top, tipo uma 3070 para cima. Para você jogar com a resolução muito boa, Ray Tracing ainda 60 FPS. Eu não manjo muito de PC, mas eu acredito que com essa otimização que o Forza está fazendo, pode ser que até uma placa de vídeo é intermediária que consiga chegar nesse nível de qualidade de imagem. Voltando à história da Donut Media, a gente vai ter alguns episódios lá que os desenvolvedores não mostraram muito, mas teve um episódio lá que a gente vai ter que transformar um Classic Muscle em um carro de Rally. Por isso que pede para colocar uma transmissão AWD nele. A gente vai ter dois personagens, que é o James e o Nolan, que são os mais principais da Donut Media. Eles vão estar conversando com a gente pelo rádio. Agora eu não sei se vão aparecer a imagem deles lá, se realmente fizeram o escaneamento do rosto deles e a gente vai poder ver eles nesse modo história. Mas pelo que eu vi esse modo história, eu acredito que a galera vai curtir muito. Só que eu esperava alguns carros novos aí da Donut Media que tem lá. Os modelos que vão participar desse modo história, a gente já tem no jogo. Isso deixou o pessoal meio que chateado. Na pista de teste da Donut Media, pelo que eu vi, a gente vai ter três opções de carros para escolher, para participar do evento. Um Ford SVT Cobra R 1993, o Nissan 240SX, eu vou querer esse. E tem um Pontiac Fire Braid 1977. Deixei nos comentários qual desses carros você vai escolher para fazer o evento da Donut Media. E pelo que eu vi, a gente vai poder, por exemplo, se você andou com um carro lá, fez uma história com um carro, você pode fazer novamente com outro modelo. Principalmente se caso você não conseguiu concluir o objetivo. Eu acabei de ver também que a gente vai ter 21 kits de carroceria da Rocket Bunny. 21, cara! Tem 21 carros aí no Forza. Não vão ser novos carros, eu já imaginei. Mas pelo menos são 21 carros que a gente vai poder colocar o kit de carroceria. E a gente vai poder ver se realmente esses carros vão ser melhores no competitivo. Porque geralmente o kit de carroceria, eles dão uma melhorada na manobra dos carros. É uma coisa que eu acho que o Forza precisa mais, é de questão de manobra aqui. Eu vou até ver se eu faço um vídeo mostrando cada um deles, tá? Então vou deixar essa ideia aqui. Quando estiver disponível, eu vou gravar cada um e trazer aqui para você. Mas eu vou falar o nome deles. Tem a BMW M397, tem a BMW M3 2005, o Honda NSX 92, que é um carro muito bom. Que eu acredito que pode ser um meta, tá? No Horizon 4, tração traseira e AWD, é um carro excelente. Honda S2000 2003, Lexus RC-F 2015, Mazda MX-5 94, Mazda RX-7 97, Nissan 240SX 93, Nissan Z432 1969, Nissan Z2003, Nissan Silvia 92, Silvia 94, Silvia 98, Silvia 2000, Nissan Skyline GTR 1993, Porsche Cayman GTR 2015, Subaru BRZ 2013, Toyota 86 2013, Volkswagen Golf 1992 e tem um Golf R 2014 também. Ou seja, tem uma porrada de carro para a gente fazer análise, hein? Você está vendo que esse update vai ter muita coisa interessante, mas tem um lado um pouco ruim, né? Que é a lista de reprodução do festival da Donut Mídia, que não agradou a maioria dos jogadores. No primeiro momento que eu abri a live oficial do Forza, a primeira coisa que eu vi lá foi o pessoal chateado e colocando figurinha de palhaço, porque os caras colocaram uns carros aqui, mano. Pelo amor de Deus. O único carro interessante foi aquele Link CO, hashtag 62, que a gente tem uma versão de rua, só que essa versão que vai chegar para a gente é a versão de corrida mesmo. Esse carro que vai chegar para a gente, ele vai vir na classe A, então ele tem margens para ser um carro bom na classe S1. Não é possível que esse carro não vai ser bom, cara. Não confunda esse modelo com o que a gente tem, tá? Esse é de corrida, só para você ter uma ideia. Ele é tricampeão, esse carro ele venceu a categoria dele de turismo em 2019, 2020 e 2021. Então é um carrinho bem competitivo. Pelo menos ele vai ser um carro excelente de manobra, esse eu tenho certeza. Agora vamos ver as opções de motor que vai chegar para ele. Os desenvolvedores estavam comentando que esse Morris Mini 1965 é um carro icônico e que muita gente ia gostar e combina com a Donut Mídia. Eu acho que não, tá? Mas deixe nos comentários, porque pela reação que eu vi do pessoal da gringa, a galera não gostou muito desse carro chegar para a gente, não. Tem um Ford Super Deluxe, a Wega 1946, eu acho que é assim que pronuncia. Eu vi apenas um jogador feliz que esse carro veio para a gente. Vai ser um carro mais para tirar foto. É um carro, eu achei interessantezinho, mas aqui no Brasil não sei se ele é tão popular, principalmente para quem é criador de conteúdo, né? Se esse carro vai chamar atenção para a galera querer fazer os eventos sazonais. Deixe aí nos comentários se você está animado com a playlist de festival, que eu já postei aí no canal todos os desafios. Se você não viu, dá uma conferida depois. E no finalzinho os desenvolvedores disseram que estão fazendo um limpa no modo rivais. Até o começo do ano que vem aí vai ter um limpa lá. Só vai ter tempo que é considerado honesto, os tempos mais recentes. A parceria da Donut Mídia vai continuar no ano que vem ainda, então provavelmente vai ter mais atualizações. A galera que gosta de pesquisar está dizendo que a nova expansão pode ser a Ilha da Fortuna 2, tá? Quem fez a Ilha da Fortuna do Horizon 4 sabe muito bem como é que funciona. Com certeza vai ter um atrito com o Forza Motorsport, vamos ver no que vai dar. Lembrando, tem episódio de Forza Horizon 2 aí no canal da nossa série, terceiro episódio, beleza? Se você gostou do vídeo, deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva para você aproveitar todas as informações e as dicas que estão na descrição. Se você quiser correr comigo, link da Twitch está na descrição também, beleza? Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho